Eu acho que há medo de uma educação mais transversal. Nós assistimos, particularmente nos últimos anos, a uma perspectiva da educação quase higienizada do ponto de vista da política. A política não era bem-vinda aos espaços escolares, às universidades, e quando na prática isso o que significava é que retiravam às pessoas a perspectiva do pensar. Eu não tenho que ser, enquanto aluno, apenas um reprodutor de ideias. Eu devo pensar sobre as ideias e questioná-las quando elas merecerem ser questionadas ou quando eu achar que elas não estão bem. Posso estar errado, podem me dizer, não, mas tudo aquilo que tu estás a colocar em causa é válido por isto, isto e isto, e tu tens aqui um erro no pensamento por ali. Mas às vezes posso estar certo, e se tiver certo é até um avanço que posso dar do ponto de vista de conhecimento. E é assim que se deveria transmitir o conhecimento. É colocando em causa o que existe e, acima de tudo, não dizendo às pessoas que o conhecimento é chapa 13, mas sim que o conhecimento é resultado de um processo de pensamento, de reflexão, de aprendizagem, de teste, de erro, mas de evolução. E que as pessoas têm que ter ferramentas para fazerem parte disso também. Assume-se muito mais um ensino para padronizar. Isso interessa do ponto de vista de mercado de trabalho, é muito mais fácil de uma padronização de trabalhadores que depois à saída se saiba sempre o que esperar. Mas, na prática, desvaloriza-se algo que eu acho que é muito mais importante e que deveria ser muito mais preocupante para quem está à procura de trabalhadores, que é procurar quem pense. Quem, perante desafios, não vá fazer o mesmo que todas as outras empresas fazem, mas sim encontrar respostas novas que podem ser muito mais interessantes até do ponto de vista de confronto económico, de negócios ou de avanço social. E este é o que creio é o problema. Depois se materializa até de uma lógica de política, de retirar a política das escolas, de demonizar a ideologia, que na prática é demonizar as ideias. É dizer que nós não temos o direito de ter ideias, a confrontá-las, etc. E a padronizar o conhecimento apenas naquilo que faz falta a uma suposta visão do mercado de trabalho. Se isto já não era muito verdadeiro no passado, em que um percurso de 15 anos, 16 anos de escola, que era até tirar um curso superior, já era mais de década e meia e por isso tinha, desde que se iniciava, tinha transformações também do ponto de vista social, das expectativas do mercado de trabalho, etc. Isto já era verdade há 30 ou 40 anos atrás. Agora ainda mais. Agora, com a dinâmica que existe do ponto de vista da evolução tecnológica, os novos espaços até de setores de atividade que estão a abrir, isso é muito mais rápido do que no passado. E nós, em vez de percebermos que, então, nós não vamos conseguir correr atrás do prejuízo, vamos é ter uma transmissão do conhecimento que seja, em si, uma mais-valia para as evoluções que poderão acontecer e, por isso, mais uma vez, ensinar as pessoas a pensar, a serem flexíveis, a terem capacidade de adaptação a novos problemas. Isso implica uma grande base de conhecimento, mas aplica, acima de tudo, uma grande transmissão de processos de conhecimento. Mais do que do conhecimento, é dos processos de conhecimento. Como é que se matura conhecimento? Como é que se evolui no conhecimento? Nós vemos, não fazendo isso, estamos sempre a correr atrás do prejuízo. E nós, o governo anterior, achou que isso se fazia uma lógica de, indo às, até de uma visão conservadora, indo ao centro do conhecimento na perspectiva deles, que é à ciência principal, matemática, ou, então, ao corpo identitário da língua, que é a língua portuguesa. O problema é que esta visão é uma visão que é ultrapassada facilmente nos dias de hoje e, por isso, estamos, mais uma vez, a passar ao lado daquilo que deveria ser o objetivo. E, depois, desvalorizou-se outras áreas que elas, sim, seriam potenciadoras de riqueza. Porque o que nós vamos ver no futuro, creio eu, de ponto de vista, desafios do mercado de trabalho, mais do que saber fazer bem, igual ao que os outros fazem, é saber fazer melhor e ter uma flexibilidade, quer de pensamento, quer de atuação, que nos dê alguma coisa adicional, que nos mostre conseguir fazer mais do que os outros fazem. Porque o copiar em si é algo do passado. Esta é a ideia de que nós, eu agora vou entrar no mercado de trabalho para uma carreira exatamente igual a fazer as mesmas coisas de alguém que trabalhou 40 anos. Isso não existe, a perspectiva não é real. E, no entanto, nós tentamos, em vez de multiplicar conhecimento ou dar uma maior abrangência de perspectivas, que nos possibilitava essa flexibilidade, até uma flexibilidade de carreira, eu posso fazer uma carreira numa área, mas depois de dizer, não, isto não é para mim, até com estas competências posso fazer melhor ali naquela área e ter esta flexibilidade do ponto de vista de conhecimento, nós vimos o contrário, vimos este afundar, este fechar, que eu acho que claramente nos fragiliza. Eu lembro-me, ainda há dias que estive a falar sobre isso, eu estudei música e fui convidado há umas semanas para fazer parte de um painel com outras pessoas que estudaram música ao mesmo tempo que eu, porque era a academia onde nós estudamos fazia anos. E estávamos, éramos cinco pessoas convidadas, três profissionais da música, dois não profissionais da música. É verdade que alguém podia dizer que eu ando aqui a dar música, não é esse, mas isto não me transforma num profissional da música. E uma das coisas curiosas é que, quando me perguntaram, o que é que retiram da música? Não retiram um posto de trabalho, um rendimento, nada? Quando muito pode-se entreter no final do dia para esparcer a cabeça? Isso fez-me refletir um bocado, de facto, essa pretenda existe, dá para esparcer a cabeça quando é necessário, mas possibilitou-me a mim conseguir alcançar algumas competências que, de outra forma, o percurso escolar não me tinha dado. Competências do ponto de vista de pensamento raciocínio lógico, de perceber que nós somos resultados, também, de muito do trabalho que fazemos. É verdade que há uma parte de inteligência, mas há uma parte de trabalho muito considerável, então quem aprende música percebe isso, porque tem que repetir e, no fundo, tem que transferir o cérebro para os dedos, uma parte dos instrumentos é com os dedos, e esse trabalho permite isso, não é? E eu podia perguntar, já estudei música durante dez anos, é muito tempo, despendi muitas horas, e agora alguém, do ponto de vista produtivista, poderia perguntar. Tanto investimento para nada, não é? Se era para tocar umas músicas de vez em quando, mais valia comprar uns CDs, poupavas quer dinheiro, quer tempo, não te chateavas com metade disso. Mas, na verdade, isso desvaloriza conhecimento, competências que adquiri, que agora me são úteis, que foram úteis no meu percurso profissional, e, por isso, esse leque de experiências que eu tive possibilidade também adquirir através dessa vertente de estudo, de outra forma não teria tido, e, se calhar, de outra forma, eu seria mais incompleto do que hoje sou se não tivesse tido essa experiência. É por isso que a escola, ao não refletir nos estudantes, nos seus diversos universos paralelos que existem dentro da mesma pessoa, na perspectiva que tem que, para além de preparar alguém para o mercado de trabalho, ou tem que fazer para o mercado de trabalho que está numa evolução absolutamente célebre, mas também é para a cidadania que tem que preparar as pessoas, está a faltar à sua função, ao seu objetivo. E isto é, para nós, bloco, um problema. Nós temos refletido muito sobre o que propor, do ponto de vista de revisão curricular, e é uma reflexão que não é fácil, ainda está em curso, mas que nós consideramos que seria uma das propostas mais importantes que nós teríamos de dar para o futuro do país. É certo que isto não se mede nem em votos, são daquelas alterações que demoram décadas a ver-se o resultado, mas é, de facto, o que seria fundamental. Legenda Adriana Zanotto